Olá, hoje falaremos de 3 óculos Lupa dos mais bem avaliados. Os links de todos os produtos estarão na descrição deste vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. O óculos Lupa Faça e Resolva são ideais para profissionais de saúde e estética. Oferecem visão ampliada e iluminação precisa. Contam com 5 lentes, 2 LEDs brancos, recomendado para dentistas, esteticistas e médicos, cor branca, articulação ajustável e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 52. Os óculos Lupa da OKSN são perfeitos para aplicações profissionais. Garantem precisão e visão ampliada. Contam com 5 lentes, luz LED integrada, recomendado para aplicações profissionais, cor variada, ajuste de ângulo e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 84. Os óculos Lupa da Atualmix são ideais para esteticistas. Oferecem versatilidade e iluminação precisa. Contam com 5 lentes, 2 LEDs articuláveis, recomendado para esteticista, cor variada, viseira articulável e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 99. Então este foi o vídeo apresentando 3 dos melhores óculos Lupa disponíveis com melhor avaliação no mercado.